Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar uma festa que vocês me pedem muito, 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 que é a festa da série Friends. Eu vou separar aqui para vocês algumas ideias bem legais, mas lá no blog tem várias ideias também, além de moldes para vocês poderem decorar a festa de vocês e o link vai estar aqui abaixo no box de informações. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo e também comenta aqui embaixo quais são os próximos vídeos que vocês gostariam de ver por aqui. E aí 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 Tchau.